Tenho um beijo, um prateleiro, todo cheio de carinho, e mais lindo que uma flor. E tenho a alma a cantar feliz, como um passarinho, neste meu primeiro amor. E tenho a alma a cantar feliz, como um passarinho, este meu primeiro amor. Tenho no meu coração esta vontade que grita, que me venhas abraçar. E tenho na minha mão a carícia mais bonita, para o teu rosto enfeitar. Sinto que o amor começa, tanto em mim, a despertar. Na forma deste desejo. Meu amor, anda depressa, que eu tenho para te dar. Uma carícia e um beijo. Meu amor, anda com pressa, que eu tenho para te dar. Uma carícia e um beijo. Obrigado.